Como fazer a rematrícula? De forma rápida e prática, no portal Matriculei, confira o tutorial completo. Primeiro, insira o RA do aluno no login. Depois, insira a senha. Se for o primeiro acesso, a senha é a data de nascimento do aluno com os oito dígitos. Caso tenha acesso e esqueceu sua senha, clique em Esqueci senha. Logo após, clique em Acessar. Aqui temos a tela Aluno, onde devemos preencher todos os dados referentes ao aluno. Preencha com os dados pessoais, e-mail, profissão, número de celular, informe o endereço do responsável financeiro com o CEP, Estado, Cidade, Rua, Número e Complemento. Cheque e confirme suas informações. Informe os outros dados da matrícula. Data de vencimento, confirme a matrícula e veja a forma de pagamento da matrícula. E também no material didático, veja se prefere boleto ou cartão de crédito. Tudo certo para gerar a matrícula e assinar. Acesse seu e-mail e confira o token. Inserindo o número, está tudo certo para finalizar e gerar a matrícula. Matrícula efetivada com sucesso. No portal, você também pode contratar uma atividade extracurricular. Aqui temos a tela de pagamentos, onde temos também o botão de acesso direto ao portal de boletos. Após, temos a tela de responsável pedagógico. E a tela de filiação. Aqui, temos o botão que nos conecta automaticamente ao portal de boletos. Dessa forma, não precisamos inserir o login e senha e somos direcionados automaticamente ao portal, onde temos acesso a todos os boletos e parte financeira do aluno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.